Olá, boa noite! Olá, boa noite! Tudo bem com as meninas? Tudo! Essa questão da sedução, de mudar de corpo do dia pra noite, atrai muitas vezes mulheres pro perigo. A prisão de mais um falso médico em Guarulhos, será que acendeu o alerta pra mulherada, o sinal vermelho, pros tratamentos estéticos feitos por pessoas desqualificadas? Então a pergunta que o Super Pop de hoje faz é a seguinte, vale a pena a beleza a qualquer custo ou não? Será que vale? Será que você precisa tanto mudar o seu corpo? Roda aí nosso programasso de hoje! Os perigos do uso de preenchimentos e próteses. Falsos médicos, locais clandestinos e inapropriados. Produtos de uso condenados. Vale a pena colocar a vida em risco por um corpo modelado? A morte da bancária Lilian Calisto após um procedimento com o Denis Furtado, conhecido como o Dr. Bumbum, teve grande repercussão. Ele ficou seis meses preso. Foi solto em janeiro de 2019 e responde ao processo em liberdade. A prisão de mais um falso médico que aplicava silicone industrial na Grande São Paulo reacende o alerta. Ele colocava uma agulha nos glúteos dela, girava dentro dos glúteos e tirava sangue. Então imagina a gravidade disso tudo. Uma de suas pacientes teve embolia pulmonar após aplicar o produto na região dos glúteos. Outra teve necrose na perna. No hospital informaram para ela que o que aplicaram nela não era metacril e sim silicone industrial. E a pergunta que se faz, por que apesar de todo o perigo, muitas mulheres insistem nesse tipo de tratamento? É isso aí, estamos de volta. E eu estou vendo aqui que tem um grupo de primeiríssima para falar sobre cirurgia plástica. Eu vou falar boa noite para a Solange Gomes. Tudo bem, Solange? Boa noite, Luciana. Bem-vinda. Muito obrigada. Estava com saudade. Andava sumida. Ah, eu gosto do super pop. Assisto sempre. Com saúde, está bem? Estou feliz? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom que você está aqui hoje com a gente. Beijo para o Lucas. Mesmo a idade da Stephanie, 19. Fofos, né? São lindos, é. Muito. Vou falar boa noite também para a Camila Salgado. Boa noite. Tudo bem, Camila? Tudo bem? Tudo prazer estar aqui contigo. Linda como sempre. Obrigada, Luciana. Doutor Ronaldo Soares está aqui e sempre separa o médico, né? Hoje é um médico bonitão aqui, olha só. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Cirurgião plástico. Cirurgião plástico. A mulherada ficou doida no doutor. A mulher gosta de óbito de aleco, né? Abafo caso. Mayara Motti. Tudo bem, Mayara? Oi, Luciana. Tudo bem? Obrigada. Obrigada pela presença. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui. E Ana Paula Busto Mineratus. Nossa, calma. Busto Mineratus. Tudo bem, Ana Paula Mineratus. Olha, galera animada. Mas as meninas gostaram mesmo. Foi do doutor. Percebi, é. Com sorriso muito charmoso. É verdade. Não, mas é que como a pauta é de cirurgia, tinha que ir mostrando alguma coisa. Decidi vir mostrando meu decote. Então você, eu já vi que colocou aí o... Sim, sim. Próximo de silicone eu já coloquei em... Já fiz duas cirurgias, inclusive, no peito. A primeira com 16 anos. Até faz bastante tempo. E a segunda depois foi com 19, que eu quis ter um peitão assim maior. E foi assim. Peraí, com 16 você colocou a primeira vez? Foi a primeira vez que eu fiz a cirurgia, novinha, né? Colocou quanto? 300 ml. Gente, mas 16 anos é bem nova pra colocar, não? É. É muito novinha, Luciana. Porque ainda tá crescendo o negócio, não? Justamente. Pois é. E o próprio gosto, né? A responsabilidade, ela vai evoluindo. Então o ideal... Não, e não cresce o peito depois de 16? Pesa, pesa sim. Quando mais novinha colocar, mais a mama tende a cair a longo prazo. Ah, isso. Acho que é verdade. Só a idade ideal, doutor. Minha filha quer colocar. Peraí, calma. 16 anos é muito cedo, né? É. É um tema um pouco controverso dentro da cirurgia plástica, mas, particularmente, eu prefiro após 18 anos, quando já tá mais amadurecida, já sabe melhor o que quer. Tá, aí você colocou com 16, você colocou... E a segunda vez com 19, aí hoje em dia até... Peraí, colocou 300. 300 e depois com 19 eu coloquei 450. Nossa, é o que você tem hoje. Isso, é o que eu tenho hoje. Mas você sabe que até minha mãe, ela fala, ai, acho que seu peito tá meio caído, realmente isso aconteceu, não sabia. E aí, se fizesse hoje uma cirurgia, teria que já fazer aquele T, né? Doutor, depois explicar melhor. Mas esse negócio não tá caído. É, não tá assim caído, mas... É porque, povo, agora que os peitos começam aqui... É, não, eu tô feliz. O pescoço... Foi só numa conversa casual com a minha mãe, ela chegou a comentar. Mas aí, depois eu fui até numa consulta, e o doutor já falou que eu tão nova, né? Tô com 27, já fazer o T, aí já... É, não, ruim. É melhor esperar neném first. É, então, ficar um pouco mais... Mais velha. Você falou da sua filha, desculpa, a gente cortou, ela tá com 18, 19. 19. E já quer colocar também? Ela quer colocar. Porque ela acha que os seios... Ela, e eu também acho... Os seios da Stephanie são um pouquinho afastados, e são exatamente do tamanho dos meus. Tá, mas peraí. No primeiro. Se afastado, a prótese não junta. Eu não sei se tem alguma coisa, alguma forma de... Um formato de prótese pra juntar. Existe, doutor? Existe, assim, uma técnica que a gente pode descolar um pouco mais pro meio. O tal do dual plane? Existe dual plane também, Luciana. O dual plane, ele é basicamente... É uma parte que fica embaixo do músculo, outra parte fica embaixo da glândula mamária. E ela é muito boa pra paciente que já teve câncer de mama, ela acaba facilitando o rastreio, né, de câncer de mama. Tá vendo? Tá, mas peraí, mas vamos só... Eu fico meio confunda. Então, o nipple, o... O mamilo. O mamilo tá aqui. O outro tá aqui. Não dá pra você botar a prótese no meio. É, em relação à areola em si, a gente não consegue. Só pela prótese mama, com o T a gente consegue. Como, amiga? Juntar um pouquinho. Mas aí vai ter que cortar tudo, mudar o... Mas você sabe que eu tinha o peito bem afastado, tá? Se você reparar aqui no meu decote, meu peito, ele não fica muito junto. E, assim, não juntou. Eu tinha até uma reclamação. O normal é dois dedos e três, no máximo, não é isso? É isso mesmo, Luciana. Eu tô sabendo tudo. E uma questão importante também, quando as pessoas falam, eu quero bem junto. É bonito junto, quando tá com sutiã. Sem sutiã junto, não fica esteticamente agradável. Vem cá, e é verdade que eu me lembro que um amigo meu que trabalhou até com pitangui, o Marcelo Araújo, ele falou que o pitangui dizia que um é sempre diferente do outro, que não pode ser igualzinho, senão fica até estranho. A simetria, ela faz parte da beleza. Todo mundo é um pouquinho diferente e vai continuar sendo. Tá vendo? Eu tenho mais caído que o outro. Hoje tá notório. Eu tenho uma dúvida. Com a passagem dos anos. Abarra o escasso. Tá ficando muito. Quanto tempo dura um silicone? Porque, por exemplo, eu fiz o meu em 2008, né? Eu coloquei 280. Na época era muito, hoje em dia é muito pouco, mas eu tô super satisfeita com o tamanho do meu, assim. Mas, até que dia? Qual é a validade disso? As próteses de última geração agora não tem mais prazo de validade. O que acontece, a longo prazo, 10% das pacientes, elas fazem um encapsulamento, que a gente chama, né? Que é a contratura capsular. A mama, a cápsula ao redor da prótese, ela sofre uma contração, e a mama, ela fica dura e depois dolorida. Eles querem trocar. É o sinal que chegou a hora de trocar a prótese. É um tal de troca-troca. Agora, você não teve um probleminha? Então, eu até fiz um post, eu chamo do post libertador, sabe? Tá. Eu operei em 2009, eu fiz uma mini-abdômen. O que? Mini? A mini é um corte um pouquinho maior que da cesárea, né, doutor? Ah, mini-abdominoplastia. Isso. E uma lipo. Tá. E o resultado não foi bacana. Foi uma cirurgia... É, aquela foto. Essa foto, mas não dá pra ver, né? Então, ali a gente consegue ver o meu umbigo, ele ficou esticado. Ah, ficou tipo... Isso. E como tá de frente, a gente não consegue ver. Eu tenho uma bolinha aqui nessa... no abdômen inferior, que, inclusive, eu sofri pra caramba depois da cirurgia, porque eu voltava no cirurgião, ele colocava agulha enorme pra fazer pulsão. Não saía mais nada dali de dentro. Ou seja, fibrosou tudo. Essa parte aqui toda da minha barriga, ela é dura. Muito dura. E toda vez eu posso emagrecer... Nossa, que tragédia isso. O que for, e eu fico com uma bolinha. Eu coloco um vestidinho... Uma vez até falaram, ah, a Solange tá barriguda numa foto. Não é, gente. É um problema que realmente... Não, peraí, mas eu me chamo de barriguda também, então não se sinta sozinha. Como, gente? Não, a Luciana não é barriguda. Você não, não. Você não, Lu. Eu juro que falam que eu estou grávida. Como assim? Não, gente. Então eu vou me matar. Peraí, não, para. Todo mundo fala tudo de todo mundo. Esquece isso. Aí ficou com esse problema e eu processei o médico, o Tomás Substene, lá do Rio. Eu posso falar, porque eu processei e eu ganhei esse processo. Em 2009. Eu ganhei por danos morais ou materiais. Isso aí, isso é com advogado. E a gente tá em 2019 e eu provavelmente não vou receber, porque como a maioria dos médicos que cometem erros, tirou tudo do nome dele. Não tem absolutamente nada. A gente já fez uma penhora online. Tá, mas vamos voltar pra barriga. Isso. Porque também você processou, ganhou, mas a barriga que é o importante. E a barriga... E eu perdi a confiança de fazer novamente. Mas você precisava mesmo fazer essa cirurgia? Eu não tô dizendo que ninguém tem que fazer cirurgia. Eu preferia antes a minha barriga, Luciana. Tava tão ruim? Não, não tava tão ruim. Porque isso que eu falo, eu acho assim, que pra mexer... Eu preferia antes. Isso é uma opção minha, tá? Pra mexer, tem que ser assim. Eu realmente não tô gostando nada. Eu acho isso. Porque às vezes tá bom, você só não tem o que fazer e vai inventar uma... Agora, se realmente você não gosta, aí tudo bem, eu acho válido. É. Mas é tudo uma cirurgia, né? Não, é assim, eu me arrependo de... Tem coisas na vida que a gente se arrepende. Essa cirurgia foi uma, porque não foi permuto, é uma cirurgia que eu paguei na época. Não, mesmo que fosse, estragou tua barriga. Mas assim, não foi legal. E assim, quando eu fiz, eu tava com 35 anos. Jovem. Então, de 35 a 40, eu podia muito bem fazer campanha, de biquíni. Jovem. É, agora eu vou fazer 45, beleza. Mas eu tava com 35 anos, entendeu? Então, eu perdi alguns anos aí, que eu não pude trabalhar, porque as pessoas me chamavam. Só nós vamos fazer foto de biquíni. Eu falei, ah, essa eu vou fazer de maiô. É, entendi. Carnaval, pessoal. Mas não dá pra arrumar ainda? Dá, Luciana. Agora eu tô com medo. Mas não dá pra arrumar com outros... Não dá pra arrumar com outros tipos de tratamento? Tipo, mesoterapia. Fiz um monte de coisa. É, sabe essas coisas? Dá pra arrumar, sim. É bom examinar, né? Pra ver o grau de fibrose. Tem muitos tratamentos hoje em dia pra melhorar essa fibrose. Aparelho de laser, a de frequência. E existe tratamento cirúrgico também. Às vezes a gente tem que fazer como se fosse uma abdomoplastia secundária pra tirar toda a fibrose, tirar se tiver excesso de pele e refazer o umbigo. Isso aí. Doutor Ronaldo, quando as mulheres vão procurar fazer uma cirurgia, vocês falam dos riscos? Porque toda a intervenção cirúrgica tem risco. É um fato. Tem risco. Tem risco. Vocês falam? Falamos. Ó, tem certeza? Depende, né, de cada médico. Mas a sociedade de cirurgia plástica, né, ela orienta a gente a falar. Tem que assinar um termo, né? Tem um termo de consentimento, né, que explica todas as complicações gerais, infecção, hematoma, abre ponto. É muito importante amadurecer essa questão da cirurgia. Cirurgia é uma coisa pra vida inteira. Claro. Então tem que ser muito explicado no consultório todos os riscos e os benefícios e pesar na balança pra ver se a longo prazo a paciente vai ficar feliz. E se chega uma maluca e fala de uma coisa que não procede, você fala, não, eu não faço? É. O ideal é falar, não faço, tá bonito, eu falo, eu falo. E acontece também de, por exemplo, ter uma paciente que vai fazer algum procedimento, né, uma cirurgia ela faz e aí depois ela volta e arruma uma outra coisa e depois uma outra coisa e uma outra coisa. Sempre, né? Como é que você fala? Nunca tá satisfeita. Eu brinco muitas vezes que cirurgia plástica é igual tatuagem. Ela, normalmente quem fez às vezes quer fazer outras, né, mas você tem que avaliar na balança se ela só aquele, aquela sensação boa que gera, né, se ela não é vício nessa sensação. Ah, tipo aquela sensação que é de novo. Isso, que quer de novo. Ou se realmente aquela queixa estética ela é pertinente, que vai melhorar a qualidade de vida dela. Mas eu até vou comentar uma coisa que na minha última cirurgia que já faz um tempo, Quanto tempo? Eu fui, quando eu ia no médico, quanto tempo? Acho que eu tava com, acho que faz uns quatro anos já da última. Mas o doutor Helio Jorge, inclusive, ele era ótimo. Eu fui nele, eu sofria tanto, assim, falando que não tava gostando de mim do jeito que eu tava, que no dia da mesma de cirurgia ele falou, olha, agora você já é muito bonita, você vai ficar linda agora. O que era que você fez? Tudo certinho. Eu fiz uma lipo, fiz lipo e coloquei a gordura no bumbum. E aí ele pegou e falou, olha, mas depois, até se você fosse fazer uma terapia, porque você já é bonita, não tem mais o que arrumar, não precisaria estar aqui, não, juro. Mas ele, assim, ele poderia ter, não, vamos fazer tudo, aproveitar, né? Mas legal, né? Ele até falou, olha, vai lá, faz uma terapia, você olha, sério, você olha no espelho, ele foi um querido. Então ele teve super mão, né, na consciência e fez o que era pra ter feito e acabou ali. E mudou? Você ficou mais feliz fazendo a lipo? Não, fiquei super feliz, não, sério, foi ótimo. Você sabe que na minha família até tive casos de complicação, tanto com a minha mãe e com a minha irmã. Inclusive que a minha mãe até foi no ano passado, ela ficou bem magoada e demorou, assim, um tempão pra, enfim, pra... Recuperar. Ver o resultado final. Mas eu super defendo, assim, a cirurgia plástica. Eu acho que a mulher, ela fica muito mais bonita, mais feliz, a autoestima vai lá em cima, mas tudo dentro do que tem que ser feito, né? Porque eu acho que o erro é muito assim, Ficar escravo, né? É, ficar escravo da beleza. E eu acho que, inclusive, foi uma coisa que a mulherada que impôs. Porque o homem, quando você conversa, assim, com nossos amigos, eles falam que gostam de uma mulher mais natural. A mulher que foi pirando, foi pirando, na minha opinião, né? Eu mesma. Camila. Fui indo, fui indo. Oi. Você concorda com isso? Você só fez os seios mesmo? Quer fazer outra coisa? Olha, eu acho assim, eu concordo que eu acho que a pessoa tem que se sentir bem, tem que se sentir bonita, tem que estar com autoestima lá em cima, mas eu acho que ela tem que tomar muito cuidado também, porque uma cirurgia plástica, não é só a questão da estética, é a questão do risco. A pessoa tá correndo o risco real de não voltar mais, né? Então, até que ponto esse risco, ele é, assim, válido, né? Você correr esse risco. Eu me lembro quando eu fui fazer a minha, eu fiquei apavorada, fiquei com muito medo. Claro. Falei, meu, mas será que... Eu vou estar dormindo, imagina que eu acordo com os peixes que eu não gosto. Não, não era nem isso. Eu tinha medo de anestesiar e não voltar. A gente fica com esse receio. Esse é o maior medo da anestesia, né? A gente tem medo da anestesia. Eu acho que se não volta, você nem vai saber, né? Não volta. Ai, mas quem fica sofre também, né? É um risco que você morreu, né? Quando eu era mais nova, eu tinha mais coragem. Acho que agora eu já... Tem uma. Mas ele sempre vai perder na coragem. Agora tem uma que tá todo mundo fazendo, que é uma loucura à boca. Gente, o povo exagera na boca. Ah, eu botei a boca, gente. A minha tá exagerada. Não. Não, mas também tem casos de olheira, tá? Então tá ótimo. Mas a minha absorve muito rápido também. Você gostou? Então tá ótimo. É, já diminuiu. A pessoa gostou, então tá ótimo. É muito questão de gosto, né? Às vezes, o mesmo resultado pra uma paciente, a outra pode gostar ou não gostar. É a pessoa que tem que gostar. É a pessoa que tem que gostar. É, eu acho. Mas tem um povo que exagera, vai. Que o negócio fica parecido. Tem um amigo meu que ele fala o seguinte, do Torigo. Ele fala assim, o bom é inimigo do ótimo. Então, às vezes, eu chego lá e falo assim, ele fez a minha harmonização facial. Eu falo, doutor Igor, se colocasse ele, Maiara, o bom é inimigo do ótimo. Já tá bom. Já tá bom. E eu acho essa frase sensacional. E sempre quando eu penso em alguma coisa, eu falo, não, calma. O povo começa a mexer muito cedo hoje, com 20, 20 e poucos. Eu não entendo. O povo começa a mexer. Eu nunca nem fui no dermatologista até ter 40. É isso mesmo. Você ia mexer depois dos 35. Eu nem ia no dermatologista. Eu mexia nova, igual vocês, não, gente. É sempre bom orientar os pais, né? Quando, enfim, o jovem tá pensando em fazer uma cirurgia plástica, aquilo ali é pra vida inteira. Gente, é uma coisa de louco. Então, é importante orientar todos os riscos. E uma coisa interessante, o próprio gosto da pessoa vai variando ao longo da vida. É muito comum a mulher mais jovem ela querer uma mamã maior, mais marcada. Agora parece que caiu isso, né? O pessoal tá querendo menor, né? Menor. Hoje em dia a gente tá vendo as próteses grandes, né? E colocava, aumentou dor de coluna. É, eu tenho. Problema de coluna. Muda postura. Então, a tendência agora é a gente botar próteses em volumes menores pra longo prazo dar mais resultado. Amigas menos trocaram, porque elas falam que fica mais harmônico. Mas, olha, tem quem mude de aparência como se mudasse de roupa. E muitos famosos aderem a essa, vamos dizer, festa das próteses e dos preenchimentos. Fica meio estranho. Coloca muito. Outros famosos sofreram com procedimentos estéticos, mas poucos foram à mídia contar o que realmente aconteceu. O caso de Andressa Oraque serviu como um alerta para celebridades e anônimos. O produto, ele fica necrosado no músculo porque eu apliquei dois produtos. O hidrogel, que eu fiz mais de 18 cirurgias plásticas pra retirar. E eles ficaram, lavaram, né? Escovaram, que eu sofri bastante naquele período, há dois anos atrás, pra tirar todo aquele produto. Só que, lógico, que fica resíduos, né? Já o PMMA, ele não sai. Ele necrosou no músculo, que é o perigoso, né? Que as pessoas falaram, ah, o hidrogel, o hidrogel. O hidrogel é perigoso, mas pior ainda é essa bioplastia, que não sai. Mesmo assim, muitos artistas resolveram se arriscar. Maurício Gaudí, o novo quem humano, confessou a Sônia Abrão que colocou o PMMA, mas que se arrepende. coloquei há 10 anos atrás. A gente é criança, a gente faz besteira, né? Mas, de novo, você nunca teve nada. Nunca tive nada. Mas, pessoal, não coloquem, porque a gente está vendo várias pessoas tendo problemas. Eu tive sorte de não ter tido nada. E eu não sou a favor de colocar. Hoje, eu não colocaria. Na época de 17 anos, a gente acaba fazendo besteiras. Monique Amin usou a substância em 2012 para tornear os glúteos e revelou que tomou alguns cuidados. Vi todos os prós, os contras. Então, tipo, não foi assim, enfia aí, quero ficar bunduda e deu, entendeu? Fiz uma pesquisa assim, qual o mínimo, qual o máximo, até onde que pode ser perigoso. Segundo a ex-BBB, conheceu o médico e injetou o mínimo possível para evitar problemas no futuro. Eu coloquei confiando no médico como um tratamento. Ele colocou o mínimo para ver como é que ia ficar, porque é uma coisa que não sai mais. O metacril não sai. Eu quis colocar mais, porque é muito fácil o acesso, fica bonito, entendeu? Então, a gente perde um pouco a noção. E ele falou, não, Monique, deu, esse é o teu limite, o teu corpo está bonito assim. Se botar mais, vai ficar gritante que não é teu. O bumbum de Kim Kardashian é uma caixinha de surpresas. Não se sabe por quantos procedimentos estéticos a Socialite já fez. de acordo com o jornal americano, ele estaria lutando contra um grave problema, uma doença conhecida como lipedema. O bumbum de Kim está morto e o problema pode chegar também a seus membros inferiores. Seu traseiro é como uma bolha prestes a estourar. Essa doença é muito perigosa e Kim deve levar isso muito a sério, porque pode ser fatal, publicou o tabloide. Em 2009, Sheila Ruscha entrou para o livro dos recordes como a dona dos maiores seios siliconados do mundo. Eu consegui o título dos maiores seios do mundo colocando a prótese de 5.500 ml. Em 2008, eu entrei para o Guinness Book do World Record. Quando eu entrei para o Guinness com aquelas próteses, elas pesavam mais ou menos uns 30 quilos naquela época. Mas em 2012, sofreu uma infecção generalizada e teve que se livrar das próteses para não morrer. A única maneira que foi para me melhorar dessa infecção era retirada dos implantes, mas eu não queria retirar os implantes porque eu era obcecada, com eles. E eu não teria a outra oportunidade de ter esses implantes mais. Então, eu recusei, me recusei de retirar os implantes pela obsessão. E a infecção ficou durante um ano eu tratando. Somente melhorou depois da retirada das próteses. Eu voltei ao Brasil para reconstruir a mama e tentei recolocar aquele tamanho que eu tinha, que era o Triple M e já não existia implantes naquele tamanho mais. E eu fiquei muito triste, com muita depressão e chegou a ponto de eu querer tirar minha própria vida. Fiquei em coma por quatro dias nos Estados Unidos. O recado que eu quero deixar aqui para você hoje. se você acha que você precisa de um implante, de uma cirurgia plástica para ser feliz, não. Você já é feliz. Você já é perfeita. Então, se você não precisa, não faça. Hoje, a única forma que eu irei fazer cirurgia plástica é para refazer o que eu fiz. Para retirar o que eu fiz. hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. Porque eu não preciso de ter os maiores seios do mundo para ser feliz. E a gente viu agora na matéria essa questão do PMMA que as pessoas utilizavam antes. Agora não pode mais. Quer dizer, nunca nem pôde, né? O PMMA, Luciana, ele é uma substância que a Anvisa até liberou para a gente usar no Brasil. Há mais de 20 anos se usa. Quantidade? Só que, assim, as sociedades, as sociedades brasileiras cirurgia plástica orientam a gente a fazer o PMMA em paciente que tem imunodeficiência. O paciente que tem imunodeficiência ele não vai gerar reação inflamatória ao PMMA. Já o paciente que é imunocompetente, que não tem a AIDS, ele pode gerar uma reação inflamatória a longo prazo e pode causar uma infecção bacteriana. Mas por que que usaria o PMMA se pode usar um outro produto que é mais compatível com a saúde das pessoas? O PMMA é um preenchedor permanente, ou seja, ele fica para o resto da vida. Então é questão de dinheiro? É questão de dinheiro. O custo dele é mais ou menos na aplicação cada 1 ml custa 1 décimo do valor do ácido hialurônico. Além dele ficar a vida inteira. Mas poupar na hora de fazer uma coisa que é no seu corpo eu acho meio estranho. É. A longo prazo ele pode dar problema e problema grave, problema sério. Eu entendi. Bom, eu vou pedir uma mesinha aqui para a produção para a gente poder mostrar um pouco desses produtos que estão... São muitas coisas agora, né? Tem isso, tem aqui, tem aqui do outro. Pode ser? Pode. Vamos lá. Vou pedir para a produção colocar aqui para a gente. Doutor, a gente tem aqui essas próteses. Qual a diferença entre elas? Basicamente, só o tamanho ou não? É o tamanho. Essas duas são próteses de glúteo. Eu vou colocar aqui em cima. A do bumbum. Essas são próteses de glúteo. Essa é a prótese redonda. A prótese redonda de glúteo a gente usa preferencialmente em paciente que tem um tamanho horizontal do glúteo semelhante ao tamanho longitudinal. O paciente tem um glúteo mais curtinho. Tá. E essa é a prótese quartzo. A gente usa em paciente que tem o bumbum glúteo o tamanho longitudinal maior que o tamanho horizontal que tem o bumbum mais comprido. Entendi. Elas, se você perceber, Luciana, é um gel mais denso, mais durinho. Sabe o que eu acho? Eu acho que eu não entendo mas eu vejo as pessoas que colocam prótese no bumbum fica aquele negócio em cima parece que levou uma mordida um negócio num lugar errado. Parece que não encaixa, né? É, deixa eu só entender porque o bumbum que eu vejo que eu tenho uma amiga que tem a Diana inclusive beijo Diana Vilas Boas tem o bumbum mais bonito que eu já vi é uma coisa de louco. O bumbum é assim, a gente é assim e o gordinho é embaixo não é em cima. A prótese glúteo é uma das técnicas que a gente mais utiliza atualmente ela é dentro do músculo glúteo máximo. O problema é que é muito fino a longo prazo a prótese ela pode ficar mais superficial e dá esse contorno Tá, mas é em cima no meio ou embaixo? Depende da paciente depende da técnica que o cirurgião utilizou. Tá, mas o bumbum não é uma pera? É como se fosse uma pera, sim. Então, uma perinha assim, né? Que o gordinho tem que ser meio que normalmente um pouco mais embaixo. Por que que bota o negócio em cima? Por exemplo essa prótese quartzo se ele colocar essa parte aqui maior mais pra cima ela pode dar um contorno maior em cima e dar esse efeito que você tá falando essa daqui se ele colocar assim tá tem menor tendência a dar esse efeito o paciente tem um músculo mais fino de mostrar menos essa parte de cima de dar esse efeito artificial ou seja o paciente que coloca a prótese glútea ela também tem que continuar depois de vai depender do tempo de fazer atividade física pra fortalecer a musculatura e não ficar superficial palpável e cai que nem o peito se for muito grande pode cair sim Luciana eita Jesus amado imagina mas eu acho que essa questão do ser mais altinho em cima ou embaixo vai do gosto da cliente vai do gosto eu sempre vejo parecendo que tem uma um calombo é isso aí como se você tivesse pegado essa prótese e colocado só na parte de cima a maioria dos pacientes fica mais superficial na parte de cima fica bem estranho pela técnica que o cirurgião pode aplicar pelo formato do glúteo e basicamente você não acha que fica estranho? eu depende da paciente tem muitas que ficam estranhas sim inclusive eu tenho uma pessoa que eu tenho uma moça aqui o nome dela é Fátima Vieira ela está no set a parte e ela parece que teve um probleminha aí cadê a Fátima? um problemão né? tudo bem Fátima? tudo bem é um prazer estar aqui com vocês bem vinda obrigada bom primeiro eu sinto muito saber que você teve um problema espero que você consiga resolver qual foi o problema que você teve? o problema sim eu resolvi colocar uma prótese de grúteo de 500ml bom não estava satisfeita com o meu bumbum fui lá mexer né? e aí? aí que aconteceu na segunda semana eu tive muito seroma sabe? muito muito o que é seroma? seroma é um acúmulo de líquido ao redor da prótese tipo uma inflamação é um líquido mais linfático tá tá bom acumulou muito muito eu senti muita dor achei que ia morrer com aquela dor horrível aí falei com o médico tudo ele tentou drenar esse líquido e não conseguiu tirar totalmente aí ele resolveu fazer cirurgia tirar a prótese pra poder limpar tudo por dentro tirou tudo limpou e colocou a prótese novamente e aí? aí como se tivesse tirado a dor assim com a mão senti um alívio só que depois que eu saí do centro cirúrgico eu senti meu lado esquerdo queimando muito muito sabe? parecia que estava pegando fogo tá e? aí o doutor falou não é normal isso tal aí me deu alta e senti que o lado esquerdo meu estava diferente do lado direito né? em questão de dor a dor tinha sumido só que estava bem diferente tipo como? assim a prótese estava mais pra baixo outra mais pra cima sabe? eu perguntei doutor o que que é isso? eu falei ah inchaço daí depois vai sumir me deu alta tudo fui pra casa fiz compressa e tudo depois de um mês eu vi que a prótese estava totalmente torta aí ele falou assim não agora a gente vai esperar sete meses e a gente vai refazer o lado esquerdo tá esperei sete meses voltei ele tirou a prótese com o bumbum com a olho isso fiquei sete meses Luciana sem poder ir pra praia pra piscina totalmente depressiva porque você sabe como funciona isso claro porque a gente gosta de mostrar o corpo fora que já estava com uma expectativa fez a plástica naquela expectativa isso eu fiz a cirurgia nossa agora vou ficar com o pãozão vou pra praia vou arrasar imagina fiquei depressiva porque eu não podia um bumbum pra baixo eu tô pra cima como que eu ia mostrar e aí então aí resolvendo a gente foi lá ele pegou arrumou colocou a prótese a mesma prótese de novo colocou no lugar só que depois de um mês Lu eu senti uma mancha vermelha no meu bumbum do lado esquerdo e deu uma alergia muito forte em mim eu falei meu Deus o que que é isso liguei pra ele e falou assim ai deve ser furunco eu falei não é furunco isso o corte onde que ele tinha colocado a prótese abriu e começou a vazar muito líquido muito líquido com dor de novo com muita dor eu falei meu eu vou morrer eu fiquei um mês Luciana com aquilo vazando aí fui fazer o ultrassom que ele pediu pra mim fazer o ultrassom no terceiro ultrassom deu a prótese rompida dentro de mim não pensou em desistir e aí aí eu corri as pressas pra tirar né Lu e aí fiquei sem a prótese com o bumbum com defeito o lado esquerdo mas peraí mas aí tem prótese de um lado e não tem no outro não tirou os dois teve que tirar os dois que tragédia isso tragédia agora eu quero perguntar pro doutor é normal usar a mesma prótese não desculpa a maioria das vezes assim tem que avaliar cada caso depende de cada cirurgião mas a maioria das vezes a gente tende a trocar a prótese isso tirou a prótese bota a mesma vai recycle de prótese se tiver qualquer sinal de infecção então aí é obrigatório o negócio tem que ser esterilizado né vem num líquido quando tira a prótese ela vem numa caixa sem líquido ela vem esterilizado bonitinho antes de implantar a prótese depende de cada cirurgião muitas vezes a gente utiliza uma solução antibiótica pra implantar a prótese agora eu vou esperar até resolver meu caso e coloquei na justiça vamos ver o que vai acontecer né bom boa sorte obrigada Lu obrigada por ter aqui beijo bom nem a sociedade brasileira de cirurgia plástica nem a sociedade brasileira de dermatologia recomenda o uso de produto PMMA pra fins estéticos mesmo assim muitos médicos usam o produto coloca aí boa tarde tudo bem? eu tô morrendo eu tô morrendo quando eu fico meu marido foi meu que é 400 400 tá acho que eu achei separadinho aqui já ó 100 200 300 400 já tá trocado aparentemente o local era inspirava confiança sim se eu tivesse que colocar fazer esse procedimento eu ficaria segura sim tenho muita curiosidade quero muito fazer mas tô com medo o PMMA eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou você tem eu sou eu não tenho eu sou eu sou eu sou a médica ela passou muita confiança ela tem uma lábia que ela convence qualquer um eu confesso que se eu não tivesse bumbum naquele momento ela teria me convencido ela não mistura os produtos dela que ela usa o nível 1 que seria o PMMA o mais top do mercado liberado pela Anvisa enfim é um produto que em mais de 15 anos que eu aplico eu nunca vi uma pessoa que tem uma atenção que nem tipo nem uma zero ai que hora você entendeu aí eu deixou mais calma exatamente eu uso o melhor produto eu uso o produto mais caro eu uso o produto que garante que fica lá eu tenho estudos com o ultrassor eu tenho estudos com a segurança magnética eu tenho estudos que acompanham alguns pacientes que a gente fez como fez na época de pesquisa quanto custa o procedimento a bioplastia que é fósseis de 15 mil e o valor do produto ai eu não sei se tem que ver com a gente que tem que fazer o pedido dos produtos ai você paga o hospital também ou não o paciente paga o hospital e a anestesia que é baratona o hospital é baratona ela chegou pra mim a princípio falou que ela aplicaria eu pedi 250 ml aí ela falou que a princípio só seria isso no máximo 300 então essa quantidade toda é usada nos dois eu já queria 250 cada um você não faz então na média 250 o máximo o máximo segundo que eu já disse em mim 300 o máximo mas é o máximo mas depois ela adquiriu uma confiança comigo e me mostrou uma paciente que ela fez um procedimento de 3 aplicações que no total daria 750 ml aí você colocou quanto? aí eu lembrei que o fim desse menino foi bastante mais difícil porque eu acho que o fim era a primeira vez depois a segunda aí quando ela me pediu o terceiro eu voltei pra casa dela eu me ia fazer ela tentou pra eu ter uma ideia isso foi no tempo que eu fiz o terceiro bom, em relação ao PMMA o doutor explicou que algumas pessoas ainda utilizam as pessoas que não tem problema com reações alérgicas que não tem como é que era mesmo? paciente que tem imunodeficiência paciente com AIDS por exemplo ele não gera reação inflamatória ok e aí é bom eu fiquei sabendo isso ajuda até na reconstrução quando perde muita massa no rosto é isso né eles tomam os antirretrovirais que diminuem muito a gordurinha da face e o PMMA ele ajuda nesses casos ok bom, eu tenho aqui duas modelos lindas a Jéssica e a Daniela e as moças as duas tem próteses de seio que a gente tá quanto é que você tem? eu tenho 290 ok, já faz tempo? faz 6 anos ok e você? a primeira eu tinha 400 e não satisfeita com o resultado eu troquei pra 600ml entendi tá bom agora? ficou feliz? fiquei feliz ok bom, e aqui a gente tá falando de bumbum eu queria dizer que tem uma de vocês eu acho que é a Jéssica isso, sou eu a Jéssica, você tem alguma coisa no bumbum? o que você tem no bumbum? eu apliquei PMMA você não colocou essa prótese que a gente viu ali não? não, não somente o produto muito? eu fiz 3 aplicações entendi posso dizer que foi um pouco viciante por quê? enfim, fiquei satisfeita com o resultado a primeira vez a primeira vez aí foi a segunda eu treino há 10 anos e enfim mesmo com agachamento e dieta eu não tinha aquele bumbum redondo tá e a primeira aplicação já fiquei feliz porém o médico me incentivou a aplicar em outras regiões tipo? eu fui preenchendo a primeira região que ele pediu foi aqui certo enfim, satisfeita você foi lá foi aí que você fez isso ele indicou aqui tá aí você fez isso e aí, depois? realizei o procedimento tava um pouco apreensiva porém deu tudo ok ok feliz com o resultado pedi pra ele aplicar um pouco aqui nessa região essa eu não entendo eu vou te explicar por quê porque eu acho tão bonitinho esse buraquinho aqui que eu acho que é a coisa mais linda quando a pessoa malha ela tem um buraquinho aqui por que vocês pedem pra se sumir com um buraco, gente? momento aqui, Kardashian? realmente, esse buraquinho por fazer muita academia ele fica é lindo tem que ter um buraquinho porque a bunda é pra trás e dá pros lados é verdade mas nessa parte eu pedi pra ele colocar pouco esconder o buraquinho tá bom escondi o buraquinho e aí a terceira vez? e a terceira vez foi um pouquinho aqui nessa região pra dar uma uma empinação no bumbum bom, então vamos dizer que você tem bastante PMMA aí sim, foram três aplicações doutor, me ajuda Luciana, é uma observação vira de costas pra gente ver essa questão do buraquinho que a gente chama depressão trocantérica tem gente que acha bonito tem gente que acha melhor preenchido é muito questão de gosto tem algumas mulheres que é bem profundo que acaba ficando um aspecto um pouco masculinizado então nesses casos é legal a gente preencher agora pessoas que não é muito profundo fica bonito fica sensual eu acho bonitinho tá, o bumbum dela desculpa, a gente não olhou ainda assim, tá organizado tá, tá sim tá bonito tá tudo certo ficou até melhor que assim, eu uso dizer não entendo muito mas é melhor que a prótese, né porque pelo menos ficou mais homogêneo tem próteses que ficam muito bonitas mas algumas ficam superficiais o PMMA quando ele não dá problema não dá reação inflamatória muitas vezes ele fica bonito o problema é a longo prazo tá, mas a gente não indica porque a gente sabe que dá problema isso, isso mesmo agora no caso dela ela poderia ter feito a mesma coisa com alguma outra substância? a gordura do corpo dela? sei lá o que sei lá, alguma coisa poderia? o que a gente mais faz é o enxerto de gordura no bumbum como a Ana Paula Minerato falou que tem eu fiz isso e ficou bom assim, Ana Paula? é, o dela tá bem bonito acho que tá maior pode levantar não, mas é que na verdade o enxerto de gordura o doutor até pode falar ele também o corpo absorve, né? em poucos meses deixa eu ver, Ana Paula você não tem mais, então? é, é que acho que com o vestido não dá nem pra mas já foi, então não tem mais eu acho que meu bumbum é ok é bem bom é, tipo, normal bem bonito bom, então no caso dela agora uma coisa que às vezes eu reparo quem faz isso tem umas manchinhas já reparou, doutor? tem às vezes faz uma reaçãozinha inflamatória na pele e pode ficar manchadinho o seu ficou, linda? umas coisas um pouquinho de uma manchinha do PMMA? sim agora tá menos porém quando eu saio da clínica realmente às vezes fica um pouco roxo fica umas manchinhas não, mas não é roxo da cirurgia tem umas manchinhas eu acho que do produto não fica? tem um roxinho de hematoma durante a aplicação e tem um roxinho a longo prazo que é uma reação inflamatória que pode acontecer você tem medo de ter uma reação? que a gente viu algumas pessoas que tiveram problemas graves sim, é confesso que eu sou muito vaidosa tive medo fiquei apreensiva mas fez mesmo assim? valeu a pena o risco quanto ano você tem? 27 você acha que valeu a pena com 27 a gente vai falar que você ainda vai durar mais uns 50 anos gata é isso que as pessoas esquecem mas Luciana deixa eu te fazer uma pergunta até para o doutor uma menina bonita jovem mas assim se no primeiro segundo ano não deu reação nenhuma não sei quanto tempo faz que ela colocou aí depois tem pode ser que dê depois de 5 de 10 anos? aquele caso da Andressa é esse produto? a Andressa tem a Andressa tem ah, é esse produto é uma roleta russa a Andressa que eu me lembro era o hidrogel que é um outro tipo não, ela fez os dois fez os dois que são preenchedores permanentes que podem dar essa reação inflamatória ela fez os dois e às vezes é com meses às vezes até com anos eu já vi casos com 30 anos acontecer e a gente tem a Daniela que tem esse bumbum que realmente é o que eu falo ele é mais cheio embaixo isso, isso mesmo então, bonito o bumbum o bumbum natural ele é mais preenchido embaixo e olha aqui ela tem um afundadinho daqui porque é o normal é um afundadinho natural realmente mas esse bumbum aí é bem bonito boa sorte obrigada mas faz bastante ginástica treino bastante mas os dois estão bonitos se você está feliz só fica ligado você vai viver muito ainda fica esperta fica esperta obrigada meninas lindas parabéns uma coisa que eu vejo é que as mulheres fazem assim ah não eu tenho 27 aí eu estou ótima mas não vai viver 50 50, 50, 50 é bastante tempo acho que a gente tem que pensar isso realmente a longo prazo as pessoas esquecem faz com 20 depois você vai viver até 80 justamente a pessoa sempre que fizer um procedimento ela tem que pensar e cabe ao cirurgião também orientar a longo prazo como é que vai ser com 5 anos 10 anos 20 anos 40 anos 40 anos isso é muito importante a gente sempre pensar no futuro porque vai se Deus ajudar ela vai viver bastante isso e aí esse negócio tem que ver como é que vai evoluir isso mesmo para não ter nenhum problema funcional uma prótese muito grande dá dor de coluna pode dar hérnia de disco isso aí até dá para trocar mas como é que tira esse PMMA gente? raspagem grave o PMMA ele infiltra o tecido então quando ele inflama a gente não consegue tirar só o PMMA acaba tendo que tirar o tecido então muitas vezes drena só o líquido inflamatório pus que medo disso e dá antibiótico a Andressa teve esse problema inclusive a gente também tem uma matéria sobre uma pessoa que teve esses problemas que os riscos da aplicação indiscriminada de preenchimentos como esse que a gente está falando PMMA é muito grande o caso mais emblemático foi o que matou a bancária Lilian e levou a prisão do médico conhecido como Dr. Bumbum nós conversamos com uma ex-paciente dele olha só Luciana Gimenez eu estou aqui com a Flávia que foi paciente do Dr. Bumbum e agora ela teme pelo que possa ter sido injetado no corpo dela onde você aplicou? eu apliquei nas coxas toda a parte das coxas interna, externa eu comecei a sentir muitas dores isso que eu te perguntar por exemplo no dia do procedimento esse procedimento foi feito onde? foi feito na casa dele na casa dele você não estranhou? estranhei sim pelo fato dele ter falado pra gente no WhatsApp que ele tinha uma clínica lá no centro em Brasília até pelo custo imaginei que ele é uma clínica mais qualificada produto de mais qualidade e uma coisa que me assustou muito principalmente foi o fato dele ser o único médico no local quanto você pagou por esse procedimento? paguei muito caro pra fazer as duas pernas eu gastei quase 40 mil e aí você notou que tinha alguma coisa diferente? alguma coisa errada porque com esse valor ele falou que eu já teria assistência depois do procedimento que já teria incluso clínica e tudo mais e quando eu cheguei lá quando eu falei que a anestesia não estava fazendo efeito eles queriam me cobrar mais 2 mil reais pra contratar um anestesista após o procedimento que você ele aplicou o PMMA nas suas coxas você sentiu dor ao chegar em casa? eu senti muita dor mas quando ele aplicou na parte de trás das coxas que eu senti eu manquei eu fiquei mancando eu senti a agulha assim pegando nos meus nervos assim eu senti tudo toda a cartilagem quando furava tudo eu estava sentindo e eu falei pra ele doutor você vai furar uma veia minha Flávia não é verdade que o doutor Denis Fortado bebia antes do procedimento? é verdade ele bebia porque eu sempre queria marcar o atendimento pra um horário de meio dia mas sempre me marcavam pra 9, 10 na noite um horário que eu já estava muito cansada e quando eu chegava lá às vezes o doutor estava conversando conversava com muitas pessoas às vezes ele bebia oferecia bebida oferecia comidas quando você viu a notícia de que a Lílian Calisto a bancária havia morrido o que você pensou nisso? foi assim algo muito assustador depois que eu descobri que ela morreu foi quando eu fiquei mais preocupada ainda e você também está preocupada porque você não sabe o que tem dentro do seu corpo ele diz que é o PMMA sim, eu comprei o produto o PMMA mas só pra explicar pra quem está em casa Pathy Bumbum também foi presa uma esteticista que aplicava silicone industrial e dizia que era o PMMA ou seja você não sabe o que tem dentro não tenho como saber a quantidade nem o que foi você tem medo? eu tenho medo tenho medo porque isso pode acarretar ao longo dos anos porque fica em uma região muito sensível no nosso corpo onde tem muitas veias você se arrependeu muito? me arrependi muito tanto pelo gasto e tanto pelo sofrimento que eu tive qual o sentimento que você tem pelo doutor Denis Fortado hoje? sentimento é de que eu imaginava que seria um médico maravilhoso e depois encontrei uma pessoa que era só obcecada pelo dinheiro então eu estou aqui com a Flávia ela é ex-paciente do doutor Bumbum o doutor Bumbum inclusive foi preso foi preso e foi solto tudo bem? você veio aqui antes? vim você está bem? estou bem graças a Deus então me conta o que aconteceu com você você foi lá no doutor Bumbum eu me lembro me conta um pouquinho eu fui lá no doutor Bumbum que eu estava participando do concurso do Miss Bumbum aí eu fui fazer uma aplicação que eu queria aumentar as coxas e também tinha esse vão aqui no meu quadril aquele que eu acho bonito que ninguém gosta é que eu também não gostava muito aí ele aplicou só que nodulou inflamou eu ainda estou com hematomas ficou com alguns hematomas e já tem mais de um vai fazer um ano você voltou de novo? não voltei nele que ele foi preso deixa eu ver não, mas você botou no bumbum também botei no lateral aqui, onde ficou o roxo então, essas roxas é isso que eu falei esses roxinhos que tem aqui é alguma reação do produto, não é? é, dá reação ao produto às vezes forma uma telangiectasia que a gente chama que é um vazinho pequenininho que se forma no local da aplicação e você colocou na perna também na coxa? coloquei na coxa na parte de trás foi onde ficou inflamado mas por que você queria colocar na parte de trás, gente? porque tem muita gente que eu conheço famosa também que coloca você, Maria, vai com as outras? definição dos músculos só que na parte da frente da coxa não, eu falo passa a mão assim você sente um tecido como se fosse o músculo mesmo definido mas é uma quantidade enorme que você colocou aqui ele me prometeu que essa definição ia dar no meu corpo todo como ficou na coxa lisinho na perna ia ficar também mas se você passar aqui você sente um caroço as bolinhas do produto ficou petrificou gente, mas você fez um músculo com o negócio? você fez um músculo fiz um músculo na frente preenchi mais o meu músculo e atrás ele falou que ia ficar a mesma definição só que como foram mais de um dia de aplicação porque eu não aguentava fica, mas é um negócio gigante né? tipo, é litros é, começou uma parte eu já não aguentava mais eu não sei se foi por causa do foi numa clínica? foi na casa dele na casa dele? foi, foi na casa dele Oi, bem como na casa? mas tinha enfermeira era tudo esterilizado? não, eu descobri depois que a assistente dele na verdade era a namorada dele ela estava até grávida enquanto ela auxiliava ele no procedimento que ele estava fazendo em cirúrgico mas você não viu algum lugar? você não falou não, você não pensou nisso? ele marcou comigo uma reunião na casa dele e falou que depois a gente ia para a clínica mas chegou na hora ele falou que teve um problema com anestesista estava acontecendo outro procedimento na clínica não ia dar para fazer na clínica e ofereceu de fazer lá ele tinha uma maca lá na sala mesa de médico tudo todos os produtos estava tudo lá você tomou anestesia? ele aplicou uma anestesia local e começou a fazer nossa, doeu demais tanto que eu não aguentei fazer no dia só e fui continuando fazendo nos outros dias e estava ficando bom só no último dia foi o dia assim que eu senti que ele me sacaneou mesmo além dele aplicar na região errada ele alegou que ele aplicando em cima eu falei isso está batendo no meu osso está doendo demais eu senti a agulha batendo no osso das minhas costas e ele escutando um rock pesado e nem aí para mim a namorada dele assim dando risada a namorada dele juntando risada ele aplicando o negócio nas minhas costas e engraçado você quis ficar com o bumbum mas os seios? não, eu ia mexer no seio depois eu já até separei o dinheiro só que eu desisti não, não estou dando ideia não, hein eu desisti eu desisti eu fiquei com medo não está precisando não está tudo certo não, agora eu fiquei com medo mas eu quero fazer uma lipo escultura para tentar consertar tentar ver se eu consigo tirar esse PMMA que ele colocou errado que me incomoda toma cuidado para não espalhar o negócio o produto dá para tirar isso? eu me senti gorda eu fico me sentindo gorda com esse produto que eu não tinha antes eu sempre malhei sempre tive um corpo muito bonito eu sempre busquei os músculos definidos aí tentei definir os meus músculos de uma maneira só que porém foi muito doloroso e eu não vi o resultado que eu imaginava de forma alguma doutor, dá para tirar isso? infelizmente não dá para tirar totalmente olha, fica parada eu acho melhor não mexer muito é menos é mais menos é mais boa sorte pelo amor de Deus bom é o inimigo do ótimo melhor não mexer mais fica quieta calma gente, eu não sei eu realmente eu acho que eu sei que o médico foi preso mas é maldade já foi solto mas é maldade fazer isso com uma menina de 21 anos e vem cá eu vi uma seringuinha nossa não, é um balde que bota ali essa seringuinha tem que botar imagina isso aqui imagina eu trouxe três tipos de produtos diferentes porque imagina um bumbum com essa seringuinha vai ter que espetar a vida inteira o PMMA depende da marca a maioria deles vem em 1ml aí quando tem que aplicar o PMMA é esse daqui mas como? para encher o bumbum? a maioria vem em 1ml às vezes tem apresentações que vem um pouco mais quando é mais profundo faz com uma agulha maior mas quanto disso? eles os médicos que aplicam em geral eles por exemplo na região glútea de 200 até 400ml de cada lado então 400 injeções isso isso mesmo às vezes ele deixa a agulha lá dentro ele troca só a seringa para não ficar entrando e saindo mas é não, tem 1ml aqui isso? 1ml 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 estou chocada 400 dessas 410 além de poluir o meio ambiente agora é engraçado porque existe uma acho que é uma disfunção psicológica que chama vigorexia é quando a pessoa ela não se enxerga como ela está e vendo ela falar é bem nítido que ela fez mas ela não mas eu quero ainda colocar aqui então às vezes é até o caso do que aconteceu com a Ana conversar com o terapeuta mesmo isso não é problema nenhum eu acho também conversar existe uma porcentagem que tem transtorno de morfo corporal ela se enxerga de uma forma mas as outras pessoas enxergam ela de outra forma isso é muito comum o rapaz que faz academia que já está forte os amigos falam você já está forte ele continua achando que está fraco quer ficar mais forte mama, bumbum, nariz mas não é proibido botar tanta coisa assim no bumbum? todas as sociedades elas não recomendam botar tanto volume porque a chance de dar infecção reação inflamatória é muito maior peraí mas não recomendar e proibir é um mundo de diferença por que não proíbe logo? isso aí tem a ver com o Ministério da Saúde de dar as normas e regulamentações no Brasil a gente deixa mais para pacientes que tem imunodeficiência que acaba reduzindo a musculatura da região glútea ok, então nesses casos ok, mas para as pessoas que podem ter uma reação porque o sistema imunológico está ativo não é bom não é bom então está aí para a Anvisa para as pessoas realmente pensarem que tem que mudar essa regra porque já que estão abusando eu acho que o órgão serve para isso para falar então não pode mais justamente proibir de paciente com imunocompetente ok imunocompetente não pode a pessoa que tem uma outra disfunção que possa aceitar ok, né? é, eu acho mais fácil porque senão fica todo mundo abusando e agora com as redes sociais parece que a cobrança o outro vê o que a pessoa vê ah, eu quero uma bunda assim ah, eu quero um silicone assim e as pessoas estão cada vez mais se cobrando em estarem o tempo todo perfeitas elas querem perfeição em tudo e eu acho que a procura por isso também tem aumentado né, doutor? a gente está ficando muito autocrítico com a nossa imagem e não está mais tolerando certos defeitinhos ou às vezes não é nem defeito uma pequena variação não é para todos nós sermos iguais a gente tem que ser diferente e essa questão das redes sociais a gente acaba cobrando e muitas vezes tem Photoshop tem programas para mudar a imagem Maiara, você fez umas mudanças no rosto você falou que fez aquela harmonização facial isso a gente acha que tem uma foto só antes e depois tem? coloca aí para a gente ver tá, mas espera aí aqui primeiro você fez o nariz, certo? isso, isso com o doutor Igor fez o nariz aí vamos ver o que mais que fez a boca é então, esse procedimento né, eu fiz com o doutor Igor Alves é um procedimento que ele fala até bastante isso que se você não gostar sai e ele preza muito pelo equilíbrio então não é o que você chega querendo fazer é o que ele sabe que vai ficar harmônico para o seu rosto então ele faz de uma forma super natural é, sua boca ficou bonita e ele é muito interessante porque ele fala assim quando você sai daqui as pessoas vão falar com você olha nossa, o que você fez no seu rosto? as pessoas não vão falar nossa, ela fez isso ali ele falou assim esse é o limiardo para não ficar exagerado desculpa, mas é que você já tinha uma boca bonita? eu tinha, mas com o passar do tempo ela foi ficando murchinha é assim, que a gente está vendo que a sua boca já era bem bonita agora, você fez alguma coisa no olho? todo mundo pergunta isso acho que é botox mesmo e perder peso porque o olho era bem mais cheinho é, acho que é o botox que levantou e eu perdi peso também e no maxilar você fez? fiz eu não notei não ficou bonito o maxilar também é porque a Lice era mais novinha também, né? era bem mais nova agora é muito engraçado o seguinte é, eu trabalho com essa ah, eu estou vendo sim ali no maxilar é, no maxilar ficou mais bonito mesmo ficou é, deu muita diferença qual é essa técnica do maxilar? era o que? então, ele olha o seu rosto e ele faz tem gente que falta queixo isso, e ele faz essa análise hoje em dia a gente tem um ácido hialurônico que a gente faz o preenchimento daqui da região da mandíbula o ácido hialurônico é esse daqui existe a hidroxapatita que é essa substância que também pode fazer é liberada é um preenchedor essa não é que engrossa? não tem uma que engrossa a pele? não tem uma dessas? essa aqui ela também tem essa função de estimular o colágeno e tratar a flacidez aí, a gente aplica por exemplo parte interna do braço da coxa pessoa que emagreceu e não quer ganhar um corte quer tratar a flacidez sem deixar o corte então a hidroxapatita vai muito bem é esse branquinho aqui ele dura dois anos e assim, se colocar no queixo isso depois some? o corpo some? some, some o ácido hialurônico que a gente coloca no queixo ele é mais denso ele é mais durinho e o fabricante diz que ele dura um ano um ano e meio na prática a gente vê até durar mais às vezes eu já vi paciente até com dois anos e meio tá lá com o queixo preenchido e a gente pode fazer só o queixo pode fazer todo o contorno de mandíbula e se não gostar parece que tem um tem um outro que você aplica e dissolve esse que é o legal existe a hialuronidase que é uma substância que dissolve o ácido hialurônico então a gente consegue também tirar se não gostar tirou consegue tirar e tem alguém que tenha reação a isso? reação alérgica? pode ter também? pode, pode acontecer o ácido hialurônico a hidroxapatita ele pode dar uma reação inflamatória que a gente trata com anti-inflamatório corticoide dependendo do antibiótico mas é mais raro em relação ao PMMA bem mais raro ok agora eu quero conhecer a história de uma mulher que é absolutamente viciada em cirurgia plástica mesmo depois de ter passado por problemas ainda insiste nos resultados cirúrgicos instantâneos coloca aí no cenário de Mênis a Marisol teve complicações após uma cirurgia plástica ou seja o sonho virou um pesadelo porque toda mulher quando busca uma cirurgia plástica você quer melhorar algo no seu corpo sempre quando você percebeu que tinha um problema deu um desespero deu até porque a bactéria é muito complicado pode virar uma infecção pode virar óbito e aí o meu medo era esse quando passou os 45 dias que eu tive certeza que ficou tudo bem conseguimos retirar a ação da bactéria aí o meu medo era vou colocar de novo e como que vai ser então assim a cirurgia a prótese de silicone é uma das cirurgias que eu mais tenho receio de fazer vamos só explicar pra quem tem caso você trabalha com o corpo você é modelo e esse médico te deu esse procedimento em troca de divulgação e outras pessoas também nós vamos citar nomes enfim e aí quando você foi você não pode nem reclamar não pode exatamente e você correu risco mesmo assim a obsessão pelo corpo te levou a outras cirurgias o problema é isso é gostoso você melhorar alguma coisa que você já tem bom no seu corpo ou não sim aquele resultado além de ser rápido é uma coisa que você simplesmente se sente assim ai meu Deus eu tô incrível é uma coisa não sei explicar o que acontece com cirurgia é uma obsessão mesmo então depois eu fiz depois eu fiz uma lipo um maxilar bem pouquinho o nariz daí a prótese de silicone uma HD lipo led que fala que é lipo de alta definição você marca seu abdômen como se você tivesse treinado muito como se tivesse feito muito abdômen faz gominho na barriga e a família você tava dizendo antes que nós começamos a gravar que todas as cirurgias que você fez você fez escondido só contava depois só contava depois quando você quer fazer cirurgia não tem quem tira da sua cabeça não tem é uma venda que tem nos olhos é uma a vontade é muito maior do que qualquer outra coisa você não pensa às vezes nem nos riscos hoje eu sou cautelosa até porque eu sou madura hoje em dia diferente de quando eu fiz minha primeira prótese então hoje eu tenho cautelas eu penso no médico converso com o médico a gente pensa em todas as hipóteses o que você aprendeu Marisol com toda essa história? que a gente tem sim que melhorar aquilo que você sabe que vai te favorecer Marisol, pra finalizar qual é a próxima cirurgia? ai meu Deus, não sei a gente vai começar a mexer agora na pele tá vendo, Luciana? a gente vai ficando mais madura como eu disse a gente tem que dar alguma seguradinha no colágeno depois a gente vê essa é a verdadeira obsessão pelo corpo a verdadeira obsessão pelo corpo mas não, eu não sou obcecada não só são cuidados ok, muito obrigada, viu? obrigada eu cautela é Simone, você viu como é que é, né? fez tudo a Marisol acabou fazendo tudo mesmo depois dela contrair essa bactéria é, ao colocar silicone nos seios pode contrair uma bactéria? pode, tudo pode, né? pode, pode sim, Luciana é, toda cirurgia na teoria pode dar infecção até prótese mama, né? e às vezes acontece logo inicialmente e existe raros casos de a longo prazo uma bactéria que tá no sangue se instalar na região da prótese e aí tem que tirar a prótese? aí tem que tirar a prótese e aí? tem que tirar a prótese dar antibiótico pro paciente esperar de três a seis meses às vezes até antes pra melhorar a infecção e colocar uma outra prótese mas é raro também? se for bem feito é raro, é raro é raro de acontecer gente, mas aí a Marisol a gente tá vendo uma moça bonita vocês aqui todo mundo já fez mais de uma plástica mas ninguém chega a esse assim nesse número de plástica acho que vira um vício, né? é, não tava falando dos procedimentos aquela lipo aqui que a gente na verdade apapado quanto que tá fazendo? ela resolve o produto? aquele produto que qual produto? eu esqueci o nome, doutor que tá na moda inclusive alguns dentistas tão fazendo não, não tira papada você quer tirar ou colocar? não, tira o produto é pra derreter a gordura, né? eles chamam de lipoenzimática que é o ácido desoxicólico o nome da substância que ele veio com a proposta de dissolver a gordura acho que não resolve aquilo resolve? a longo prazo muitos pacientes que a gente vê não dá um resultado depende, né? mas não é um resultado igual de uma lipoexpiração por exemplo não era aquele que tava na moda e depois proibiram? existia um anterior, né? não era o nome? que era lipostabil não é a mesma coisa? não, não é a mesma o lipostabil, ele dava muito problema cardíaco pessoas tiveram arritmia e ele foi no Brasil ele foi proibido tá, mas esse então dilui a banha, é isso? ele veio com essa proposta de dissolver, né? tem pessoas que tem uma boa experiência de fazer e dar resultado eu fiz uma vez doeu muito uma só fui no céu e voltei com a aplicação parece que ela queima muito que horror aí eu fiquei igual um pelicano porque inchou, sabe? não gostei é melhor fazer uma dietinha, não? é, faz uma dieta é melhor não gostei aí não fiz a segunda nem a terceira aplicação não gostei doutor, é, mas assim no caso são erros médicos assim, né? a gente tem que acho que primeira coisa é tomar cuidado com o médico mas uma coisa que eu acho que eu sinto um pouco de dificuldade é de vou numa consulta tudo, onde que eu posso pesquisar assim o antecedente do médico? ah, boa pergunta isso que às vezes eu fico um pouco perdida porque ele vai me mostrar fotos legais olha só que bacana vai encher meus olhos mas e a minha desconfiança, né? onde que eu poderia assim? saber se o médico é o médico competente é uma fonte, um site boa e hoje estamos falando sobre um vício nacional, né? aliás, mundial que é a cirurgia plástica a mulherada nunca tá feliz é raro e depois que faz uma parece que abriu a porteira e todo mundo quer fazer mais uma coisa aí tira, bota, coloca é boca, é bumbum é peito, é braço nossa, é uma coisa assim que abriu a porteira mesmo e a mulherada doida, né? acaba exagerando mas eu acho que a Ana fez uma fez uma pergunta muito que procede, né? muito pertinente sim, sim é aonde que você pode ter certeza que o médico é competente capaz, bom fazer uma pesquisa, né? porque às vezes nem no Google aparece então é onde uma fonte realmente segura que poderia estar indicando como é que faz, doutor? pra gente saber que o médico é um médico competente basicamente você pode entrar no site da devida sociedade né? da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ver lá as credenciais do médico que ele está lá está constando no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia né? você pode acessar o CRM do Estado e também existe o PROCON o reclame aqui então peraí vamos falar então ela escolheu o médico ela pega o CRM dele vai lá na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica coloca o CRM do médico e vê se ele está lá ele vê se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tá mas ele pode fazer parte e não está dando certo como é que a gente sabe? aí basicamente acessar o histórico de processos dele existe um site lá da justiça que você consegue ver e tem reclamações por exemplo reclame aqui no PROCON e é sempre bom você conhecer alguém que já fez é é sempre bom se você vamos supor você não conhece o médico hoje em dia com tantas redes sociais a gente consegue conhecer pessoas que são já pacientes antigas e conversar como é que foi a sua experiência não e também a moça que veio aqui agora ela vai fazer uma cirurgia chega na casa do médico com a namorada grávida ajudando numa sala ali se aquilo não é um sinal não sei o que é só se caísse o meteoro num dia porque realmente não é uma coisa que se faça numa sala sem nada também por que vão adiante não dá para entender a cabeça é muito jovem não tem maturidade sabe uma coisa assim também tem uma coisa muito interessante que eu tenho reparado que é o seguinte às vezes a internet e os outros veículos eles estimulam muito a mulher perfeita e eu tenho percebido que várias marcas grandes estão colocando mulheres reais mulheres com defeito não é nem com defeito com cicatriz com defeito não com cicatrizes mulheres reais não impondo um padrão não exatamente isso é o que você é mais e mais a gente vê que as pessoas as mulheres não estão felizes com o corpo e acabam apelando para coisas que no final acabam perdendo a saúde isso é uma coisa realmente que está demais a gente vê um caso dois casos as pessoas estão passando dos limites são meninas de 20 anos 21 anos nem deveriam estar pensando nisso estão pensando para a academia desculpa fazendo suplementação não é doutor com certeza uma menina de 21 anos o corpo está pronto para ganhar músculo para tudo a gente tem que estar sempre procurar naturalidade hoje em dia com a evolução da nutrição da atividade física com tanto aparelho a gente consegue de formas mais naturais também ganhar resultado claro bom muito obrigada doutor as meninas gostaram muito do doutor o doutor Ronaldo bonitão obrigada obrigada doutor o senhor já fez alguma cirurgia plástica até agora não nem botox na tese está muito lisinha doutor por enquanto não só o protetor solar quantos anos você tem? 32 tá certo o mestre não fez nada que isso novinho obrigada Solange volta sempre beijo grande para todos olha estou lançando a minha biografia eu quero vir aqui muitos babados viu Luciana muito bem muito obrigada vou falar muito obrigada também para a Camila muito obrigada obrigada Luciana eu queria aproveitar para deixar as minhas redes sociais aqui me sigam lá no Instagram Camila com cai dois L underline salgado Mayara muito obrigada obrigada Luciana obrigada pela oportunidade ficou muito bonita a sua harmonização facial obrigada e muito obrigada Ana Paula Minerato também obrigada Lu pelo convite estamos aí sempre e tomar cuidado né sempre com essas coisas eu acho eu acho que o meu recado para as meninas que estão nos assistindo é realmente entre 20 e 30 nem pensa vai fazer ginástica vai malhar e que bom que o mundo está mudando né que bom vai curtir e pronto pensa na sua saúde porque provavelmente você com sorte vai viver até os 80 anos então não esquece disso tá muito obrigada boa noite tchau 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 tchau